Vídeo produzido por cinco alunos da Escola Santos Dumont de Campo Bom, venceu a premiação do Ministério da Educação na categoria Ensino Fundamental Anos Iniciais. Veja na reportagem a seguir. O desafio lançado pelo MEC era para que as escolas fizessem um vídeo de no máximo um minuto, homenageando algum personagem negro da nossa história, que contribuiu para o processo de igualdade étnico-social do país. Eu escolhi o João Cândido, que foi o líder da Revolta da Chibata, para fazer o trabalho com os meus alunos. Como as séries iniciais e para dar um tratamento lúdico na história, a gente escolheu fazer o stop motion com técnica, que eles têm como manifestar bastante criatividade, desenvolver os desenhos, as dobraduras. Então ficou um trabalho bem lúdico. Durante três semanas, os alunos trabalharam para a produção do Mini Curta, que narra a história de João Cândido. Ao saberem que o trabalho deles foi escolhido, os alunos, que têm entre 9 e 11 anos, ficaram empolgados. Eu estava feliz, Daí a gente ganhou. Foi legal, achei o máximo. Eu também gostei da parte que a gente ficou mexendo os bonequinhos. E agora, com a viagem, também gostei. No primeiro dia que ela veio para casa, depois da primeira gravação, ela já veio dizendo que eles iam para Brasília. Aí eu disse, como foram para Brasília? Ela disse, vamos sim, mãe, nós vamos ganhar um vídeo. E eu disse, que vídeo? Daí ela explicou que estava fazendo o vídeo do João Cândido. Aí, tudo bem, mas eu não acreditei muito, né? Aí depois, assim, quando veio o link para nós votar, ela veio com todo entusiasmo em casa, pedindo para as tias, para a irmã colocar no Face, para todo mundo ir votando. E aí, todo dia, de tarde, quando chegava, ela dizia, nós temos tantos, tantos, tantos votos já, mãe. Aí, eu acho que vai dar, acho que nós vamos ganhar. No dia 27 de maio, alunos e demais responsáveis pelo projeto vencedor irão para Brasília, onde receberão a premiação. Vamos estar viajando para Brasília para receber a premiação. E lá também vamos estar participando de uma oficina de cinema. Então, além de sermos premiados, ainda vamos estar aprimorando, né? A nossa capacidade e depois repartindo com toda a escola, né? Com quem quiser e o que a gente puder ensinar também. A diretora Daiane fala sobre o incentivo da escola e da importância dos alunos na participação dos projetos. Se faz bons trabalhos, mas a gente não se dá o tempo de escrevê-los para os concursos, né? Então, a gente tem um grupo de professores bem motivados, assim, que acabam motivando outros para que se inscrevam. Então, com este especificamente, a gente ficou realmente muito feliz, porque é um trabalho de vídeo, né? Que a gente também está tentando se especializar na escola, porque a gente montou um estúdio de gravação. O projeto é uma animação no formato Stop Motion, técnica que utiliza fotografias para a composição do vídeo, criando uma ideia de movimento. Para conferir o vídeo completo, acesse o site A professora responsável pelo projeto e os alunos vão participar da solenidade de premiação no dia 28 em Brasília. Música 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 Música